Jornal da Cidade 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 Os principais jogadores, pelo menos externamente, ninguém tinha muita noção. O Filipão e a comissão técnica, e o próprio Ronaldo e o Reivaldo, que vinham de conclusões importantes, sabiam o que poderiam render, mas o Brasil não sabia. Então ela chega cercada de muita incógnita, é favorecida um pouco pela tabela, que pega adversários mais tranquilos, só teve dois adversários mais importantes ao longo dos sete jogos. Enfim, eu acho que está tudo reunido aqui, é uma boa possibilidade das pessoas inclusive compararem e perceberem que não tem muita receita para trabalho vencedor. Eu acho que a conclusão final do livro é que o talento acaba sobressaindo. Em 2002 o Brasil só é campeão porque o Ronaldo fez uma Copa excepcional, porque o Reivaldo fez uma Copa excepcional. Assim como em 94 o Brasil privilegiou tanto a marcação, a organização do time em campo, mas tem dois talentos, o Bebeto e o Romário que fazem Copas espetaculares, sobretudo o Romário, 58 e 70 nem precisa falar, porque em praticamente todas as posições tem um craque. Então acho que a comparação desses trabalhos é que talvez seja o grande mérito desse livro que a gente está lançando. Bom, esse é o meu primeiro livro, pelo contexto, mas eu já estou com outro engatilhado aí. A gente deve lançar brevemente Os Melhores Centro-Avantes, Os Onze Melhores Centro-Avantes da História, que é um livro que vai fazer parte da coleção que o Maurício Noriega lançou no ano passado. E eu tive o prazer de escrever, terminar agora há pouco, o livro sobre os centro-avantes, Os Onze Melhores Centro-Avantes, que provavelmente vai dar até muito mais polêmica do que as seis seleções que eu escolhi aqui para esse livro.